Calerosas saudações, sejam bem-vindos a mais uma React e hoje, meus caros, estamos aqui para presenciar as palavras de demissão do xerreque da política portuguesa, António Guterres, o homem dos pântanos. Senhoras e senhores não binários do Bloco de Esquerda e ogros que pertençam a determinadas forças politico-partidárias deste país, vamos ouvir. E se olhasse para estas eleições e passasse por elas como porventura seria integralmente o meu direito constitucional, continuando a exercer as funções de primeiro-ministro, o país cairia inevitavelmente num pântano político. E a verdade é que caiu, porque desde a demissão do António Guterres, em 2001, o país foi aquilo que muitas das pessoas, já não se utiliza muito esse termo, mas utilizou-se muito a questão da década perdida, tanto que depois tivemos o Drão Barroso em 2002 e reparem que é muito interessante, porque os líderes políticos do início do século piraram-se ambos para a Europa ou para o mundo. No caso do António Guterres, hoje em dia é secretário-geral da ONU e já tinha presidido, ou fez parte da direção de uma parte da instituição da ONU, que é responsável por parte das migrações a nível internacional. O próprio Drão Barroso presidiu a Comissão Europeia, portanto, quando saiu do governo em 2004. Portanto, meus amigos, a prioridade nunca é a Portugal em primeiro lugar para este tipo de indivíduos. E quando o Guterres diz que deixou Portugal num pântano político, é verdade. E sabem porquê que é verdade? Porque, efetivamente, ele tem o mesmo conhecimento de gestão danosa de um país que o xerreque, mas também porque está sempre coadjuvado por burros, que são quem votou nele. Enfim, vamos continuar. Que minaria as relações de confiança entre governantes e governados, que são indispensáveis para que Portugal possa vencer os desafios que tem pela frente. Na altura, falava-se muito, e atenção que, na altura, nós já falávamos da questão, ou o Guterres falava da questão do pântano político, e as pessoas, se calhar, descartaram um bocado as palavras dele. Mas, quem está em posições de liderança, sabe perfeitamente aquilo que será o outcome do país. O António Guterres percebeu isso muito cedo e pôs-se a andar. Falei o país inicialmente, tanto que após 2001, 2002, nós tivemos muita dificuldade em ter níveis de crescimento económico, só o começámos a ter após o fim do período de ajustamento, em 2014, e mesmo assim, muito aquém das expectativas, ok? E, portanto, havia essa perceção desde o início. E toda a gente o sabia. O Guterres, o Drão Barroso, o Santana Lopes, o Sócrates, todos eles. Só que o problema de Portugal nunca foi as massas serem pouco inteligentes, ou não. Há certamente algumas pessoas, eu há bocado disse, os eleitores que são burros que votam no PS não são os eleitores, são as pessoas que estão à volta do Guterres, que não preocupam-se mais em coadjuvar a elite do que propriamente os eleitores, mas toda a gente sabe disto, não é? Toda a elite política tem esta noção e querem ignorá-la ao máximo. Nessas condições, entendo que é meu dever, perante Portugal e perante os portugueses, evitar esse pântano político. E, por isso mesmo, pedirei ao Sr. Presidente da República que me receba para lhe apresentar o meu pedido de demissão das funções de Primeiro-Ministro. Na altura, Jorge Sampaio, não é? Que presidiu o país entre 96 e 2006, aceitou a demissão, não é? Depois veio Fé Rodrigues, que concorreu contra o Drão Barroso em 2002, acabou por perder. O PSD governou o país entre 2002 e 2005, isto para um resumo para a malta mais nova. E depois, com a demissão, ou neste caso, com a ida do Drão Barroso para a Europa, que Santana Lopes ficou e, novamente, no novo pântano político, com vários escândalos em país 100 dias. Quanto tempo é que durou o governo do Santana Lopes? 3 meses, uma coisa assim, foi pouco tempo. E fomos a eleições novamente e isso levou a que o José Sócrates fosse eleito com maioria absoluta. Portanto, nós, no espaço de 4 anos, entre 2001 e 2005, tivemos uma série de acontecimentos que demonstram muito bem a incompetência das elites portuguesas. O Primeiro-Ministro, na altura, demite-se porque não tinha condições de governabilidade, ok? Vem um líder do PSD para colmatar aquilo que era a falha de oposição dentro do partido e a falha de Primeiro-Ministro, que era o Cuterres. Pira-se para a Europa e, portanto, temos o PS coxo, o PSD novamente coxo. Vem o substituto do suposto líder da oposição, na altura, do Cuterres. E o que acontece é que o governo dura 3 meses, um bocado mais ou um bocado menos, já não sei. E depois vem, com maioria absoluta, o líder do partido que veio a seguir a este, o Fé Rodrigues, que depois colocou Portugal na terceira bancarrota em menos de 50 anos, colocada sempre pelo mesmo partido político, liderado também por este homem, dos pântanos que hoje em dia, na comunidade internacional globalista-procursista, é vista com os melhores olhos possíveis, não é? As pessoas às vezes esquecem-se disto. Querendo com isto... Só uma coisa, às vezes perguntam-me porquê que eu trago estes vídeos mais antigos ou históricos, porque é sempre bom nós percebermos como é que viemos aqui parar, não é? Por alguma razão, e por alguns intervenientes em particular, Portugal está na situação em que se encontra neste momento. Não é por acaso, ok? As ações têm a repercussão. E o caso concreto disso mesmo é isto. Contribuir para a criação de uma situação que permita um pleno restabelecimento da confiança entre governantes e governados. A alternativa para que muitos apontam, a de uma moção de confiança na Assembleia da República, não é, do meu ponto de vista, a resposta ao problema que se põe no país. Porque o que está em causa é evitar um pântano de natureza política e é o restabelecimento pleno da relação de confiança entre governantes e governados. Reparem que ele referiu a palavra pântano político três ou quatro vezes em um minuto e quarenta. Portanto, ele sabe que isto é inevitável. E ele está a ir-se embora neste exato momento, não porque ele próprio não irá conseguir resolver a situação, mas porque sabe que a situação é irreversível independentemente de quem lá esteja. Portanto, fosse ele, fosse o Fé Rodrigues, o Sócrates, quem fosse, a situação era muito complicada de resolver. E nós agora passámos 20 anos para a frente, é que conseguimos perspectivar e olhar para trás que este homem, apesar de todos os defeitos que tem, é um visionário, porque estava dois ou três passos à frente da malta que ainda acreditava que este país tinha solução. Porque à volta dele, a incompetência reinava. E ele percebeu isso. Ele percebeu isso. Eu estar aqui a elogiar o Guterres até pode parecer um bocado contraproducente, mas a verdade é que, embora não haja competência para a governamentalidade naquilo que é as funções executivas de primeiro-ministro, certamente em termos de estratégia política, o homem não tem escassez disso. E isso exige clareza nas posições. É essa clareza que me parece que, neste momento, o meu dever perante o país e perante os portugueses exige. E acaba aqui a demissão do António Guterres e aquilo que nós depois nomenclámos. Enfim, a década perdida e 20 anos que foram perdidos de Portugal. Desde a demissão do Guterres nós tivemos um primeiro-ministro a pirar-se para a Europa, outro que governou o país durante três meses, outro que foi eleito com maioria absoluta e que depois foi acusado de determinados crimes de corrupção que ainda hoje estão a decorrer em termos daquilo que é a análise da justiça e, pior do que tudo, estão quase a prescrever porque passaram do tempo porque a lei portuguesa é mais promíscua do que muitas das vossas amigas que têm em conta no OnlyFans. E, portanto, ficámos por aqui, não é? Depois ainda tivemos uma intervenção externa em Portugal, novamente, pela terceira vez em 50 anos, e desde 2015 somos governados por aquilo que eu gosto de dizer que é um governo cheio de potássio, porque são todos uma cambada de bananas, meus queridos. Essa é a realidade, percebem? E há vários dados que o demonstram. Eu podia estar aqui só a fazer acusações só porque sim, mas eu não acho benéfico para ninguém, nem para aquilo que é a confiança entre governados e governantes, um país que há mais de 10 anos que tem mais de 100% de vida pública, um país que não consegue promover crescimento económico, um país que não controla as suas fronteiras, não controla a sua moeda, não controla as suas finanças, não controla absolutamente nada daquilo que supostamente seria seu. Mas, bom, fica aqui a memória, a recordação. Espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partirem. Sigam-me no Instagram, no primeiro canal. Hoje temos live às 9h45, se não estou em erro, portanto apareçam por lá. E tenho conta também no Rumble. Ok, meus amigos? Espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem. E acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.